Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, ontem teve a atualização de Halloween, muita coisa chegou e tudo mais. E uma parada bem importante é sobre o novo Wii, né, o novo design do lobby que mudou ontem, certo? Eu tinha comentado que já nos vazamentos o pessoal não estava comentando coisas muito boas, né, a galera falando que não ficou muito legal somente pelas imagens vazadas. E agora que o pessoal já pôde testar, eu vi que a opinião não mudou muito, né? A galera realmente, eu acho que boa parte, não gostou desse novo design do lobby. Comentei a sua opinião, eu vi muita gente falando que é porque parece muito mais para um design, assim, para quem joga num dispositivo móvel, tá ligado? Num celular do que para quem joga no console ou no PC e algo do tipo. Mas, enfim, comente a sua opinião também. Eu acho que também ficou um pouco esquisito, só que tem uma parada importante. Geralmente, quando muda design, a gente sempre fica um pouco mais perdido no início e depois vai acostumando, tá ligado? Isso já aconteceu no passado, então eu não sei se, tipo, daqui a um mês o pessoal vai continuar tendo essa opinião. Eu acho que vai se acostumar e não vai dar tanta bola, tá ligado? Mas, enfim, pode falar, claro, da sua opinião a respeito dessa mudança aí no lobby. E agora eu quero falar de uma parada muito, muito importante sobre a próxima temporada do jogo que vai ter duração de um mês, que já é praticamente confirmada que vai ser no capítulo 1. Eu tinha falado pra vocês que poderia ser na temporada 5 do capítulo 1, por conta da máquina do tempo do Cogidatra, que mostra a data, né, que foi lançada a quinta temporada, dia 12 de julho de 2018. Só que, na verdade, vai ser mais temporadas e não só a temporada 5 do capítulo 1, tá? Olha só o que o Anzitz falou aqui. Parece que o tempo será corrompido e passará mais rápido no decorrer da temporada de um mês em novembro. E cada semana representará uma temporada do capítulo 1 com mudanças de mapas e itens. Por exemplo, na semana 1 vai ser a primeira temporada do capítulo 1, na semana 2 a segunda temporada e assim por diante. Lembrando que é apenas um exemplo, tá? Lembre-se de que se trata de um vazamento e mudanças podem ocorrer até lá, ou até mesmo interpretações equivocadas da leitura dos arquivos. Mas a fonte abaixo costuma ser precisa, então, de fato, vem de uma fonte confiável, beleza? E seguindo aqui adiante, a máquina do tempo de Cogidatra quebrará em algum momento e perderá o controle, nos fazendo percorrer entre temporadas do capítulo 1 durante o mês de novembro inteiro, indo até o buraco negro e, então, vamos entrar no capítulo 5. Como dito anteriormente, o tempo passará rápido e parece que haverá constantes mudanças de mapa, incluindo armas e modelos de armas antigas retornando até o final de novembro. A ilha da próxima temporada terá grandes pedaços do mapa do capítulo 1 e irá alternar entre temporadas específicas semanalmente, num total de quatro. Então, o que acontece? A gente não sabe se na primeira semana vai ser a temporada 1, se na segunda semana a temporada 2 vai ser nessa ordem certinha ou vai ser aleatória, tá ligado? Tipo, a primeira semana vai ser o mapa lá da temporada 5 do capítulo 1, depois vai pra temporada 2, né? Vai ser uma mistura. Muita gente falando que pode ser realmente misturado os mapas, tipo, na primeira semana. Vai ser a temporada 1 com a temporada 2, na segunda semana a temporada 5 com a 6, por exemplo, tá ligado? A gente não tem certeza como é que vai ser, mas de fato já é praticamente cravado aqui que a próxima temporada, lembrando, começa mês que vem, vai ter a duração de somente um mês, ela já termina em dezembro, vai ter essa temática do capítulo 1, beleza? E o que deixou muita gente empolgado é com relação também às armas, né? Foi dito aqui que armas e modelos de armas antigos vão estar retornando nesta temporada. Ou seja, a Pump, ela pode voltar no formato antigo. A Scar também. Quem sabe até o som das armas pode ser aquele som antigo nostálgico, tá ligado? Inclusive, né, tem outra coisa que indica que isso vai acontecer. O Janzito falou que as espingardas Pump e Tática devem retornar na próxima temporada, porque ambas tiveram suas animações modificadas em todas as atualizações desde a versão 25.20. Isso geralmente acontece antes de itens serem retirados do cofre. O mesmo aconteceu com as C4s e balões atualmente. Então, a Pump, né, pode realmente voltar, a Tática pode voltar também. Eu acho que elas vão voltar no design antigo, que era lá do capítulo 1, tá ligado? Então, vamos ver como é que vai ser. Já deixou a galera bem empolgado. Não vai ser só a temporada 5, né, como mostrava a data na máquina do tempo do Code Datra. Vai ser toda uma temporada com temática do capítulo 1 e toda semana da próxima temporada. Vai ficar alternando, mudando o item, mudando o mapa, eu acredito também. Enfim, vai ser uma loucura e pelo que eu vi, a reação da comunidade tá muito positivo, né? Muita gente ficou bem empolgada com isso e não tem como não ficar. A gente sabe, né, que o capítulo 1 lá foi a época de ouro do Fortnite. O capítulo 2 também, mas a galera sabe, né, como sente mais nostalgia do capítulo 1. E a Epic Games nunca trouxe, assim, de volta, como tá pensando em trazer uma temporada somente dedicada a isso. Né, como eu falei, vai ter somente apenas um mês de duração. Não vai ser uma temporada, assim, muito extensa, né? Mas, enfim, vai ser uma parada especial que a Epic Games vai tá fazendo. E acho que não tem como não ser verdade isso aqui, né? Porque tudo tá se encaixando. São fontes confiáveis, então já fique preparado. Se você sente sua nostalgia, tá com muita vontade, o capítulo 1 vai estar voltando, né? Vamos dizer assim, na próxima temporada do jogo. Se tiver mais informações, né, sobre armas, outras armas sendo atualizadas e voltando e tudo mais, claro que eu vou estar comentando aqui com vocês. Minha opinião, pessoal, eu também fiquei bem empolgado, tá ligado? Não vou mentir. Acho que não tem como não ficar. Enfim, né, vamos ver, vamos ter que esperar, né? Agora, o que resta mesmo é aguardar quietinho, porque não tem como adiantar o tempo, né? Vamos ver se a Epic Games vai tá preparando uma parada bem legal. Eu só espero também que eles não fiquem, tipo, mudando muita coisa, tá ligado? Tipo, ah, se é pra voltar o capítulo 1, que volte como era. E não volte de um jeito modificado e que ache que talvez o pessoal também não goste muito. Inclusive, muita gente tá falando sobre o design do jogo. Quem lembra o capítulo 1 era diferente os gráficos, tá ligado? E eu acho que isso realmente não vai voltar. Eu acho difícil a Epic Games colocar os gráficos do capítulo 1 na próxima temporada, né? Eu acho, pelo menos. Não sei. Se eles trazer os gráficos antigos de volta, aí sim vai ser uma loucura completa. Mas eu, particularmente, não tô esperando isso. Eu acho bem difícil, né? Mas, enfim, né? Vamos ver. Comentei também a sua opinião a respeito dessa loucura que a Epic Games está planejando. E olha só, já aproveitando aqui o assunto de lançamento de próxima temporada e tudo mais. Uma parada muito importante é sobre o passe de batalha, né, rapaziada? O Janzitz comentou domingo passado, aí, três dias atrás, sobre você estar atrasado ou não no passe. É uma coisa que muita gente gosta de saber. E lembrando que a próxima temporada já começa mês que vem. Sim, já estamos próximos de novo, de lançamento de nova temporada. Realmente passa tudo muito rápido, né? Vamos combinar. E dessa vez, olha só o que ele escreveu aqui. O passe de batalha da temporada 4, capítulo 4, já está 62% concluído. Na verdade, é a temporada, né? Eu sempre confundo. Restam 26 dias, mas agora, no caso, restam 23, né? Para alcançar o nível 200 do passe, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 129. E para chegar no nível 100, já tem que estar no nível 65. Então, fique ligado aí, né? Aproveita esse evento de Halloween também, que já tem coisas interessantes, desafios, recompensas de graça, mais XP para você ganhar. Para você dar aquela loupada, tá ligado? Caso você esteja atrasado, que a próxima temporada, quando você piscar, já está aí, né? Aí, então, talvez não dê muito tempo de você pegar. Aproveita agora, enquanto ainda resta algumas semaninhas. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né? Mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades, né? Saber sobre a próxima temporada, que vai ser especial de um mês. Pelo jeito, vamos voltar lá no capítulo 1. Vai ser uma loucura, né? Mande esse vídeo para um amigo seu aí, que não joga há muito tempo, que jogava naquela época. Para ele ficar ligado, que ele pode realmente voltar a jogar e gostar aí na próxima temporada, que já lança mês que vem. Então, é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!